Hey guys, welcome to IELTS with Gabi, o espaço onde você encontra as estratégias necessárias para dar um upgrade na sua fanscore do IELTS, and it's finally that time of the year, and I'm so damn excited! Eu não sei vocês, mas eu amo Natal, eu amo Christmas, e eu acho que vocês já perceberam, né, por conta dessa introdução, mas eu amo todos os músicas clichês, os filmes clichês, toda essa vibe, e é o melhor holiday de todos do ano, na minha opinião, ou melhor, in my opinion, e se você ainda não viu o vídeo que eu te ensino um vocabulário melhor para o IELTS de likes, dislikes e opinion, ele tá aqui nos cards, mas espere esse aqui terminar e depois você migra pra ele. Bom, Christmas é incrível e tem muito vocabulário de Christmas e alguns phrasal verbs que são muito utilizados nessa época do ano, mas podem ser usados durante o ano inteiro, e são essas palavras que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Vamos começar com o vocabulário e o mais básico de todos, que é sobre o Santa Claus, o nosso Papai Noel, que é um pouquinho chubby, que é um jeito mais fofo e delicado de falar que ele é fat. O Santa Claus tem um sleigh, que é onde ele coloca todos os presents ou os gifts para fazer as entregas na noite de Natal ou na Christmas Eve. O sleigh, então, é o trenó, que é puxado pelas reindeers, pelas renas, and can you tell me a name of one reindeer? Coloca lá nos comentários, please. Quando o Santa Claus, ele chega na casa da pessoa que ele vai entregar os gifts, ele desce pela chimney, pela chaminé, e ele coloca os presents e os gifts under the tree, under the Christmas tree, que é a famosa árvore de Natal. Essa árvore, ela é decorada com os ornaments, que são os enfeites, né, da nossa árvore de Natal. E tem um fun fact muito legal, que lá nos Estados Unidos, eles realmente cortam uma árvore e colocam dentro de casa para enfeitar, e não é uma árvore de plástico, uma árvore falsa, como é muito comum aqui no Brasil. Também é muito comum nos Estados Unidos as Christmas stockings, que são aquelas meias grandonas que ficam above the fireplace, elas ficam acima da lareira. Então, olha só, as stockings ficam above the fireplace e os gifts ficam under the Christmas tree. Above e under. Prepositions of place, que eu também já fiz vídeo para vocês, vou deixar aqui nos cartas para quem ainda não viu, correr lá e conferir. Nas casas também é muito comum ter na decoração os Christmas refs, que são guirlandas de Natal, e as pessoas wear, elas vestem o Christmas hat, like me, right now. E também tem uma outra tradição muito específica, que é a do mistletoe, o visco. Quando duas pessoas estão under the mistletoe, embaixo do visco, elas têm que se beijar. E existe uma música do Justin Bieber, que chama Mistletoe, uma música temática de Natal, que ela é muito boa e bonitinha, e conta toda essa história sobre estar under the mistletoe. Outra tradição são o Christmas carol, que são as cantatas de Natal. Um grupo de pessoas se reúne, preparam algumas músicas, e eles cantam na frente da casa de outras pessoas, ou nos shopping malls, músicas como Noite Feliz, que em inglês é chamada de Silent Night. E mais uma tradição que eles também têm, e que a gente também tem, é o Secret Santa, que é aquele amigo oculto com troca de presentes e muita diversão. Muito bem, agora que estamos abastecidos com todo esse vocabulário de Christmas, vamos para os phrasal verbs. O primeiro de todos é to look forward to, que é estar muito animado ou muito ansioso para alguma coisa. I look forward to Christmas, I look forward to meeting my family. E aí a gente vai usar look forward to noun, a coisa direto, ou o verb com ing. Outra phrasal verb é to put up, no sentido de decorar e de arrumar alguma coisa. Every year, I'm the one to put up decorations in my house. A gente também tem to put off, que é quando a gente enrola e deixa para depois para fazer alguma coisa. I put off buying the Christmas gift this year. Falando em gift, a gente sempre wrap up the gift, que seria embrulhar esses presentes. Did you wrap up your gift? E aí depois, por exemplo, as crianças, elas pegam os gifts e elas torn open essa embalagem, e elas rasgam toda essa embalagem para ver realmente qual era o presente. So, the kids torn open the presents. Para comemorar o Christmas, você pode go out para algum restaurant ou stay in na sua house. Normally, I go out with my friends, but this year I decided to stay in. Outra phrasal verb seria end up. Acabar fazendo algo, né? No final, você teve algum outro resultado. I ended up buying all the gifts online. I went out with my friends to a restaurant and we ended up in another city. Quando você sai, você pode encontrar com pessoas que você não esperava. E quando isso acontece, você pode dizer bump into. To bump into. I was at the mall and I bumped into my cousin. I had no idea she would be here. Uma coisa que pode acontecer em reuniões de família são discussões, o que não é muito legal. Mas quando isso acontece, podemos falar fall out with. My dad fell out with his brother last night. He wasn't pretty. Mas, felizmente, existe uma expressão para fazer as bases que é make up. Igual make up da maquiagem mesmo. Fortunately, they made up by midnight. Esse foi a nossa Christmas Class. E se você gostou e quer um PDF com todo esse vocabulário, o link está aqui no box de descrição para acessar o nosso grupo do Telegram, que tem várias atividades e materiais exclusivos. Se você quer continuar acompanhando dicas das estratégias para as provas do IELTS, não deixe de me seguir aqui no YouTube e também lá no Instagram. Have a Merry Merry Christmas. Thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye.